O novo prefeito da capital é Cícero Lucena, né? E vai assumir o comando da prefeitura de uma pessoa, claro. E nós vamos até o centro administrativo municipal, local de trabalho do futuro prefeito, falar com Everton, que já está lá, ao vivo. Bom dia, Everton. Seja bem-vindo ao nosso programa. Super bom dia, Jace. Muito obrigado pelas boas-vindas, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui logo cedo, nessa segunda-feira. Dia super importante, né? Foi um fim de semana bem movimentado pra gente, que trabalhou nessa cobertura de eleições, nesse segundo turno dessas eleições atípicas. E a gente veio pra aqui, pra frente do centro administrativo municipal, porque esse é um ambiente bastante simbólico. Não só por ser o ambiente de trabalho do próximo prefeito da capital, no caso que a gente já sabe o nome, né? O Cícero Lucena, eleito ontem. Mas também porque esse também é um lugar muito simbólico pro próprio Cícero Lucena, porque foi criação de uma das gestões dele, gestões passadas. Cícero foi prefeito de João Pessoa entre 96 e 2000, depois foi reeleito entre 2000 e 2004, foi também prefeito em uma segunda vez, já foi senador também, agora retorna pra um lugar que ele criou, que é o centro administrativo municipal. Aqui é o maior espaço de trabalho do gestor executivo, que vai passar a ser prefeito em Poçado a partir de janeiro, por enquanto é prefeito eleito. É daqui que devem partir as próximas decisões. O passo municipal que fica no centro de João Pessoa também é um lugar de apoio ao gestor executivo, é um lugar onde ele também tem uma sala para trabalho, mas aqui mesmo que fica o gabinete de onde partem as decisões. Mas a gente vai conversar sobre ontem, o dia em que a gente ficou sabendo quem é o prefeito durante os próximos quatro anos. O dia em que a gente soube que Cícero Lucena ganhou a eleição com 185 mil e 55 votos, isso quer dizer 53%, e Nilvan com 163 mil e 30%, que arredondando aí dá 47%. Ontem, depois das seis horas da noite, a gente já tinha essa informação apurada pelo TRE. Quem mostrou tudo, quem mostra tudo pra gente, acompanhou tudo de perto, inclusive o diálogo com quem estava nessas eleições, é a repórter Thais Alencar. Vamos conferir. Nesse domingo, mais de 400 mil eleitores foram às urnas em João Pessoa. Em eleição histórica, nenhuma ocorrência policial foi registrada. Para a Polícia Militar foi excepcional o segundo turno, nós não tivemos nenhum tipo de ocorrência vinculada ao pleito eleitoral. Tivemos os quatro atendimentos que foram verificados e não foram constatados o crime. Tivemos a apreensão de uma arma de fogo em área do perímetro de um local de votação, na área de Jaguaribe, mas no geral nós não tivemos qualquer tipo de registro vinculado ao pleito eleitoral. O segundo turno aqui em João Pessoa foi considerado tranquilo pelo TRE. Sete urnas apresentaram problemas e destas duas foram substituídas. A capital praibana foi uma das primeiras a divulgar o resultado da apuração. Às seis horas e dez minutos já tinha um nome para o prefeito de João Pessoa, que foi o do candidato Cícero Lucena, do Progressistas. Foi um pleito muito tranquilo, nós já esperávamos isso. A celeridade se deveru ao trabalho de TI, que procurou transmitir de forma mais rápida, mais célebre, fazendo pontos, polos de transmissão. Isso deu uma maior celeridade. Cícero Lucena teve 185 mil e 55 votos, enquanto Nilvan Ferreira teve 163 mil e 30 votos. Com uma diferença de mais de 22 mil votos, o candidato do Progressistas foi eleito. Esta é a terceira vez que Cícero Lucena assume a gestão do município. Ganhou pela primeira vez as eleições de 96, foi reeleito e também foi eleito senador em 2006. Acompanhado dos aliados de campanha, Cícero agradeceu pelos votos recebidos. Obrigado, não apenas o mais importante que esteja sendo esse momento de vitória, mas por todo instante da minha vida, por todos os momentos da minha vida, que sempre tive a certeza de que se não tinha terminado, se não tinha resolvido, é porque ainda não tinha acabado. Mas por enquanto, o prefeito da cidade continua sendo Luciano Cartacho. Até o final do ano, Luciano Cartacho do PV segue também tomando decisões aqui mesmo, no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, onde funciona a maior parte da máquina pública. Ele nas redes sociais já se pronunciou e disse que pretende fazer uma transição tranquila, entregando a cidade com as contas em dia. Jaceline. Falando em transição, obrigada Everton, vai ser uma transição difícil, né? 30 dias só, bem apressada a transição do governo do Cícero, do Luciano Cartacho para o Cícero Lucena. Que Deus abençoe e conduza o novo prefeito, que ele faça o melhor para a nossa terra, não é? Não sou daqui, mas moro aqui. Aprendi a amar João Pessoa e desejo do fundo do meu coração que essa cidade evolua a cada dia mais. E que os palanques políticos, a partir de ontem, com a saída do resultado, sejam desfeitos, que o prefeito Cícero Lucena possa governar para toda João Pessoa. Olha, eu estou com um repórter, aliás...